No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo! Depois daquele empate absurdo que tivemos ontem contra o Fortaleza, o Grêmio mudou um pouco a sua cara, está tentando a vitória, mas não está encaixando, alguma coisa está muito errada no Grêmio. Enfim, algumas mudanças podem acontecer no time, tem jogador retornando e tem jogador saindo, vamos falar agora sobre isso. Mas antes quero lembrar vocês que não baixaram a OneFootball ainda, para baixar agora, o link está na descrição, é o melhor aplicativo de futebol que vocês podem ter acesso no seu celular a jogos exclusivos, campeonatos, a tabela dos campeonatos, as notícias de qualquer jogo de futebol do mundo e também de qualquer time. Clica aí embaixo que vocês não vão se arrepender. Então, gurizada, vídeo até hoje para falar sobre alguns pontos, algumas informações, tá? Primeiramente tem jogador retornando aqui para o Grêmio, Isaac. Ele mesmo, o jogador Isaac, deve estar retornando para o Imortal Tricolor. Isaac é que ganhou bastante oportunidade no time do Renato no ano passado. Ele havia sido emprestado para o Fortaleza e agora deve estar retornando para o Grêmio. O que vocês acham aí, torcedor? Ele vai ganhar chances? Deve ganhar? Não deve? O que vocês acham? No meu ponto de vista, tá? Cara, eu acho que não. O cara estava sendo reserva do Fortaleza e aqui no Grêmio nunca mostrou um super futebol. Ele era empenhado, isso é. Ele é bem empenhado. Se pegar a vontade dele com o futebol do Jean Pierre, dá o jogador perfeito para o nosso meio de campo. Mas, né? É complicado. Agora, falando sobre o jogador que deve estar saindo, informação veio diretamente lá do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, que diz que o Bruno Cortes deve sim estar indo para o Bahia. Isso mesmo, o Bruno Cortes recebeu sim proposta do Bahia e que, segundo o Rafael Pfeiffer, resta apenas a liberação do Grêmio. Apenas a liberação do Grêmio para o Cortes ser o jogador do Bahia, de fato. Por que isso deve acontecer? O Grêmio já está com dois super jogadores... Super não, também não, né? Mas tem dois jogadores que já são superiores ao Bruno Cortes. Guilherme Guedes e também o Diogo Barbosa. O Cortes iria ficar só atrapalhando o desenvolvimento desses dois jogadores. Então, é bem possível que isso aconteça. Eu tinha conversado semana passada ali com o Marcos Herrmann. Tinha visto também as informações diretamente da Pachola. que ali não tinha, não tinha, de fato, uma negociação com o Cortes. E hoje também sai a informação de que ainda não... Tipo, diretamente do Cortes, né? Do empresário do Cortes que não teria uma negociação entre Bahia e Grêmio para a contratação do Cortes. Parece que não tinha nem chegado a um empresário sobre isso. E ele falou, inclusive, que seria uma honra, né? Ter aí a proposta do Bahia. Agora vamos aguardar e ver o que realmente é verdade. A gente sabe que muitas vezes os cartolas aí costumam esconder o jogo, não falar sobre negociações. Inclusive, ontem, o Thiago Nunes, na entrevista coletiva, deu uma boa de uma... Thiago Nunes não, desculpa. O Diego Serri deu uma boa de uma... Enrolada ali, né? Quando foi perguntado sobre contratações. Disse que não ia comentar sobre nenhuma delas. Mesmo se tiver acontecendo ou se não tiver acontecendo a negociação, ele não ia falar sobre nada. Isso aí ficou com uma cara de que, cara, eu acho que tem coisa aí. Então podemos ter, sim, o Cortes saindo, o Isaac voltando. Tem a informação também de que o Grêmio estaria tentando a contratação do Vladimir dos Santos. Essa informação, Vladimir dos Santos poderia, sim, estar vindo para o Grêmio. Só que, cara, eu confesso para vocês que goleiro a gente não precisa, irmão. E o Vladimir era a reserva do Vanderlei nos Santos. Tá ligado? Era a reserva do Vanderlei nos Santos. E o Vlad... Cara, Vladimir vir para o Grêmio? A gente tendo o Chapecó, tendo o Breno, tendo o Adriel. Pra quê? Pra quê, mano? Então, entendeu? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o Grêmio tentar a contratação do Vladimir. Segundo informações, ele foi oferecido. Cara, ele é o terceiro goleiro do Santos. Ele foi oferecido para o Grêmio aí para contratar, né? Para ser contratado pelo Grêmio. Mas, velho, isso aí a torcida não vai aceitar. Vai ter muita crítica. Então, eu acredito que não vai acontecer. Mas, se o goleiro foi oferecido e foi tratado esse nome no Grêmio, isso aí foi. Beleza? O resultado de informações por hoje são essas. Só resta aqui minha indignação com o que está acontecendo com o Grêmio. Que era o Super Grêmio. Estávamos esperando uma outra postura. Era para a gente estar lá na liderança hoje. Ou brigando ali pela liderança. E hoje a gente está brigando para não cair. Tem muito jogo pela frente? Tem. Tem muito jogo pela frente ainda. Mas, gurizada, o Brasileirão é isso aí. Se a gente for perdendo esses pontos que a gente está perdendo agora, lá na frente vai fazer uma falta tremenda. 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 Então, esse aí é um grande problema para o time do Grêmio. Esse é um grande problema dos anos anteriores no time do Grêmio. De não ganhar, não fazer pontos em partidas como essas que estão acontecendo nessas sete primeiras rodadas. Está certo que a gente tem cinco jogos, né? Mas, esses cinco jogos, então, que vão fazer muita, muita falta. Isso eu tenho certeza. Isso é um grande problema. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que o Grêmio se ajeite. Que seja com o Thiago Nunes, eu sei que o Thiago Nunes, mas que o Grêmio se ajeite. Que a gente não está vendo essa imposição do Grêmio dentro de campo. Beleza? Gurizada, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. E me segue na buia.live. Barra no tag. Jogamos live hoje jogando FIFA com o Grêmio. Vamos até o final da temporada hoje. Buia.live. Barra no tag. Valeu, abraço. Fui. Barra no tag.